Yahushaim 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 Meira nana-nabim, meira ma'a-siyatã Meira baba-alim, meira bai-e-hasan Ami-e-e-panjagam Mayri canha hai khatata Muj Coast Quem sabe cuánto bende kartei ou tuha li Ja uma humed ta fiara não é Quem sabe quem sabe o tuha li Ja uma humed ta fiara não é Queia me zéhra que jaya não hei Queia na pica na basa não hei Mujh phe chuban zikintai ho khali Queia me humed ta phara não hei